Música 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 Fala galera, vizinha de InGames Eu tava em Gameplay, mas eu tinha na segunda parte do jogo que não fez cast Música E eu tô aqui continuando no nível 21 Opa 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 E deixa um like se você quer que tenha mais vídeos assim Vai Música Meu Deus Esse aqui eu já joguei, esse aqui é fácil Essa aqui eu já joguei, esse aqui é fácil Música 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 Vai, sobe fogo Agora tá maluco Meu deus Eu acho que estou pensando em fazer um vídeo da minha playlist de funk Eu estou pensando em fazer um vídeo da minha playlist de funk Meu deus Meu deus Ui, bando Vou tomar um vídeo da minha playlist de funk Minha 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 Tá bom. What the fuck? Sama, zata eu estou troll. Ai 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 Os que juntei a essa refagência Ai, ai, ai Ai, ai, ai Opa! 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 O que é fácil? O que é legal? Tchau! Tchau! Olha só que o vídeo não vai terminar por aqui. Eu tenho nível 8 aqui. É mais legalzinho. E tem... Cadê aqui os minijogos? Acerte o Tno. Eu levo a pinta. Eu esqueci de olhar pro rosto deles. Nossa! Desisto. Deslizca-te não. É... Até que vão lançar a boca dele. Nossa! Eba! Minudito. Minudito. Cadê a mãe? Acho que foi só que isso não era. Ah não! Ainda tem esses 6 níveis. Isso aqui é muito engraçado. Isso aqui é muito engraçado. Falhou, peraí. Eu tenho que fazer rápido. Eu não quero que o vídeo fique tão grande. Tinha melhor a sua égua. Ah... Tinha melhoria a queita antes disso. Tinha melhoria a uma obra. É uma obra na pedaço近 прост e descriputADE. A parede que será da 밥. Daria melhor, até a vorão e vai futurmente rua. Hum, isso aqui é assado Parça o Luba, esse aqui de rosa Beauty Boy É, foi isso mesmo, galera, um vídeo Então eu vou ficando por aqui com o vídeo Então esse foi o vídeo, se você não conhece, se não for inscrito Deixa o like pra me apoiar, que se você me motiva a trazer mais vídeos Falou, fui, tchau